Bom, o fato é o seguinte, o Tribunal Regional Federal determinou que estudantes não podem colar grau sem apresentação oral de TCC, a da revista Tor Jurídico, publicação aqui do dia 26 de janeiro de 2023. Presta atenção, o desembargador federal, Joe Ronson de Salvo, da sexta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, negou a três estudantes de biomedicina pedido de colação de grau sem a defesa oral do trabalho de cursos. Muita atenção, porque toda hora eu recebo comentário de gente falando que TCC não é obrigatório, que não é obrigatório apresentar. Explico. Para o magistrado, o regulamento da instituição de ensino prevê a apresentação pública da monografia de final de três professores. O regulamento da instituição de ensino. Ah, não tem lei que obrigue, eu já ouvi isso. Quem manda é o regulamento da instituição de ensino. Isso está na LDB, 9394 de 1996, não vou lembrar qual é o artigo, mas a instituição de ensino superior tem autonomia para criar o seu projeto pedagógico. E aí cabe a nós, alunos, cumprir com o seu projeto pedagógico para se formar. Continua aqui, a exigência está de acordo com a autonomia didática científica universitária. E é estranho que as impetrantes não se submetam a um ato sobre o qual não podem alegar ignorância. Segundo o relator, as estudantes, ao iniciarem a instituição, aceitaram os estatus da universidade. Isso está no contrato que você assina, você faz um contrato com a instituição de ensino. As autoras não podem agora pretender que o judiciário lhes conceda o privilégio de apenas depositar o TCC sem se submeterem à argição oral. Não verifico a presença dos requisitos em sejadores à concessão de medida liminar pleiteada. E aqui tem o número de processo para quem quiser acessar. Então, a questão é, a gente recebe muitas mensagens, a gente lê muitas coisas, tem até algumas pessoas, a minha modesta opinião, são pessoas mal intencionadas, que querem debater dizendo que existe uma resolução do Conselho Nacional de Educação que não torna obrigatório o TCC. Eu não lembro, existe uma resolução sobre isso, mas a resolução fala exatamente isso, que cabe à instituição de ensino superior, criar o seu regimento, e cabe aos estudantes cumpri-lo. Essa é a autonomia pedagógica das instituições. Se a instituição definir que não tem obrigação de fazer o TCC, então está no regulamento dela e foi aprovado, ponto. Porque o regulamento não é uma pessoa que senta e baixa uma entidade nela e fala assim, ah, hoje eu vou tornar obrigatório o TCC. Não, existe um grupo colegiado que cria isso, e existe uma fiscalização do Ministério da Educação, que vai autorizar ou não. E aí, Fábio, falei demais aqui. Não, é isso que ia falar, ia fazer até uma analogia, que isso é importante, isso já aconteceu no curso, isso é bem comum, às vezes na universidade pública ou na privada, o aluno contestar o tipo de avaliação do professor. Não vou nem enxergar ainda no TCC, o tipo de avaliação do professor. Normalmente, o professor não inventou o tipo de avaliação e deu da cabeça dele ali na hora. Tem o plano político-pedagógico da instituição, que prevê duas, três, cinco, x avaliações, e na sequência tem o plano de ensino da disciplina. Quando a gente escreve o plano de ensino da disciplina, a gente vai assim, vai até a avaliação x ou y, e o porquê vai ter aquela avaliação, e você justifica. Então, quando chega a avaliação no aluno, os porquês de ter aquele tipo de avaliação já foram justificados para o Ministério da Educação entreguem os planos de ensino com o plano político-pedagógico. Eu vou dar um exemplo, eu tive problema com isso, porque eu dei uma disciplina que chamava Lutas e Capoeira. Não fui eu que queria a avaliação, inclusive, porque eu não sou capoeirista, porque antes de mim, o professor que cuidava da disciplina de lutas era capoeirista. E uma das avaliações, que na verdade, tinham várias avaliações, tinham seis itens avaliativos de diferentes formas, e um deles era cantar uma música de capoeira, porque tinha uma situação lá de capoeira. Ela podia inventar, não sei o quê. E o cantar tinha um contexto específico de avaliação. Não era cantar bem, não era nada disso. Tinha um contexto muito específico. Aí a aluna falou, eu não vou cantar, e cantar faz parte da avaliação. Só que caiu isso na minha. Aí eu até falei para ela, se fosse para escolher, para mim era mais fácil até não ter. Eu tive que aprender a avaliar isso, eu tive que aprender essa situação toda, mas está no plano de ensino, está no papel aqui, está no Ministério da Educação, é maior que eu, maior que você. Pode parecer esdrúxulo para você nesse momento, tem suas justificativas ali, não vou entrar nesse mérito. É só para arguir assim, está lá, está lá, é para ser feito. E desde que você entrou no curso, inclusive, esse é um ponto principal da universidade que eu trabalhava, primeiro dia de aula, as pessoas costumam perder o primeiro dia de aula, além de se perguntar o nome, o prato que você mais gosta, tal, esse tipo de coisa, normal, nessa instituição, era obrigação passar o cronograma da disciplina e o plano de ensino. Passar pelo plano de ensino é entender as habilidades e as capacidades que você adquire durante o processo da disciplina e como você adquire aquelas habilidades. A ideia é que a avaliação te ajuda a adquirir determinada habilidade. Isso, e tudo isso, você está falando, pô, Fábio, você está muito doido falando de disciplina? Não, o TCC é a mesma coisa. Quando ele está escrito ali, provavelmente, ele está falando sobre você falar, que é o que a gente está falando, você falar em público, falar de forma autônoma sobre o assunto que você escolheu, que o TCC, você tem autonomia para escolher sobre o tema, tem as justificativas do porquê daquele método de avaliação, tanto é que no próprio TCC, a avaliação não é só feita pela parte oral. Normalmente, tem três elementos avaliativos, parte escrita, e dentro dela vários elementos, a apresentação, e dentro dela alguns elementos, e o PCDD é feio, a argüição, outros elementos, ou seja, o próprio TCC tem vários diferentes elementos avaliativos, que do ponto de vista, quando a gente vai falar da avaliação, para os autores de avaliação, de qualquer fase, é exatamente, você não usar um critério só de avaliação, tem três critérios diferentes de avaliação, e você pode ir um pouco pior em um, mas você se prepara para ele, e vai melhor no outro. Essa é a ideia, que existe uma balança compensatória nisso no TCC. Mas isso é muito maior que nós, pessoas físicas. Alguém pensou, escreveu, ou alguém, inclusive, normalmente tem um núcleo básico que criou o curso, as disciplinas, e foi aprovado pelo Ministério da Educação. Tomara que eu não tenha me alongado bastante, mas a ideia é essa, tudo isso que normalmente, que está por trás de um curso, é muito maior que o próprio professor que está na sua frente. Muito maior, pelo menos deveria ser. Sendo direto e objetivo, porque eu tenho certeza que a gente vai receber esse tipo de comentário, alguém vai virar e falar assim, eu não concordo que tenha que fazer um TCC e que tenha que apresentar. E aí eu viro e digo, então não contrate esta instituição. Se você quer uma instituição em que você vai ficar pintando desenho no papel sem demérito nenhum, mas se você vai contratar uma instituição de ensino superior para ter um nível de aula no nível de educação infantil, isso é um problema único, exclusivamente seu. Não contrate uma instituição que tenha o TCC. E seja feliz. Exatamente. Vamos lá.